Eu vou parar 72 horas. Se não fizer nada, nas próximas 72 horas, ninguém anda no país. Não vai ter caminhão nem para trazer feijão para vocês aqui dentro. Ninguém. Vai parar Porto, vai parar tudo. Não é só Brasília, não é nada, é o país. E se eles não obedecerem o nosso pedido, eles vão ver como a cobra vai fumar. Não tem conversa. E aí do caminhoneiro que furar esse bloqueio, né? Eles vão receber um documento assim. Vocês têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é um pedido, é uma ordem. E se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. Fiquei triste, lógico que fica, né? Sou uma pessoa que só pensou bem dos outros, cara. E agora estão querendo acabar comigo como se eu fosse bandido. Eu não sou bandido. Estamos fazendo um movimento para salvar o nosso país. Isso é uma coisa séria. Eu já botei você em Correia. Queremos fazer um movimento clássico. Sem agressões. Sem agressões, nada. Vocês que estão a fim de salvar o Brasil, vamos fazer a gente para Brasília. Eles vão se assustar com o movimento, mas a gente dá paz. Mas nós estamos nos preparando judicialmente para fazer uma coisa séria, para que o governo tome posição, o exército tome posição, mas se o povo não tomar essa posição, nada vai. Falei bobagem, achando que não ia ter essa repercussão, que não ia vazar isso daí. Já me chamaram de velho gagá, de tudo o que você pensa. Talvez. Com 81 anos a gente fica meio gagá também. Muita gente erra e tem medo de pedir desculpa. Eu não tenho. Eu errei, o que eu posso fazer? Me perdoem. Publicamente pedindo desculpa. Aqueles fãs meus que ficaram irritados comigo, que queimaram meus discos, que quebraram. Não tem problema. É direito de vocês. Se caso eu os ofendi, que me perdoem, como ser humano, e também com respeito ao cargo de vocês. Agora, respeitem o povo também. Isso é o que eu peço. Só isso. Eu acho que estou sendo justo. Peço desculpas. Se eu magoei o Barroso, o Alexandre, qualquer um, nunca. Nunca falei de todos eles. Já cruzei com esses ministros aí. Eu nunca joguei uma frase. Aê, safado, nunca fiz isso. Nunca, nunca. E nem faria, porque não é justo. Quem deve não teme. Ele está na cama, Cabrini. Não pela Polícia Federal, não por isso. É a mágoa que as pessoas estão se afastando dele. Os amigos. Os fãs. Tem muitos fãs falando bobagens absurdas. Sabe a verdade que até seus filhos se afastaram um pouco de você? Não. Um mora longe daqui, mora na Europa, e o outro ficou assustado. Onde você está exatamente, Anjo, nesse momento? Estou arreado. Estou arreado, estou cansado. Decepcionadíssimo, né? Tenho 81 anos e o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Agora não vai depender de mim, depende do povo, depende do governo, depende deles. Agora eu tenho que obedecer, eu tenho que respeitar os ministros. Gostam ou não, eu tenho que respeitar. Fim de conta, é uma ordem dos ministérios, do Supremo Tribunal Federal. E você vai cumprir sem questionamento? Tenho que cumprir, eu tenho respeito. Tem que ter respeito. Agora eu sei lá o que eu vou fazer. Caíram quatro shows, cancelaram dois comerciais meus, entendeu? Não sei nem como vou pagar minhas contas, mas tá melhor. Você tá tendo um grande prejuízo com isso, né? Muito. Não, mas tudo é o resultado de uma ação minha e eu tenho que arcar com isso. Agora chega, chega. Obrigado. Melhoras. O Sérgio tem 62 anos de carreira. Nesses 62 anos de carreira, ele só recebeu carinho. Isso mudou? Mas muito. Muito. Sabe, isso aí pra ele era tudo. Agora acabou. Ele tem medo de sair. Você tá entendendo? Tem que eu vivendo um homem que adorava sair e receber esse carinho do povo ficar desse jeito que ele tá? Não é justo, sabe, Gabriel? Ele errou. Ele errou feio. Mas ele tava falando com um amigo, gente. Tava se abafando com um amigo depois. O que chateia o Sérgio, não tenha dúvida, foi a falta de solidariedade dos amigos. Que agora ele vai ficar muito feliz com essa mensagem do verdade. Que a senhora está querendo dizer que ele cometeu um erro, mas que a reação estaria sendo desproporcional. Mas completamente. Estão exagerando demais. Quem não tá passível de erro nesse mundo?